Isso, vamos direto aí com o Lícia Fotinelli, que está ao lado do prefeito Bruno Reis aí, chegando com a informação, ele que acabou de participar de uma reunião com os rodoviários. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui, quer dizer, o prefeito Bruno Reis. Liguei para o presidente Jefferson Muricy, que tomou posse na última segunda-feira, o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, e ele marcou amanhã, para as 9 horas da manhã, uma reunião entre os trabalhadores e o sindicato dos empresários, e o nosso sentimento, o nosso desejo, diante do apelo que o prefeito fez aqui, diante da gravidade que vive o transporte público. A gente sabe a crise que o transporte público enfrenta no Brasil e em Salvador, não é diferente, onde a gente precisa evitar que tenha paralisações, evitar que tenha greves, que tudo isso agrava ainda mais a crise, e também consciente que a população não pode ser penalizada, em virtude de ser uma relação de empregador e empregado, e o ambiente ideal para resolver isso é da Justiça do Trabalho. Então, fazendo esse apelo a todos, e com a mediação da Justiça do Trabalho, tenho convicção que amanhã, de manhã, após essa audiência, vai se chegar a um acordo, até porque a pauta de reivindicação são pontos que já tivemos no passado, pontos maiores que foram superados do que esses que estão agora sendo colocados, justamente pelos trabalhadores, e que a gente fez um apelo que os empresários atendessem. E o meu sentimento é que amanhã será anunciado que não terá paralisação nenhuma na terça-feira, e a gente terá aí a normalidade garantida, como, graças a Deus, nesses três anos, como prefeito, nós não tivemos nenhuma paralisação, nenhuma greve por parte dos rodoviários. E sobre o anúncio do aumento da passagem, prefeito, o que você pode falar disso? O sentimento é de que vai haver entendimento. São seis pontos de reivindicação, nós apresentamos esses seis pontos para os empresários, pedimos que eles se entendessem, e eu vi deles que o sentimento, o desejo é de entendimento. Precisa que se cumpri um ritual, porque senão a gente já faria essa própria mediação aqui, mas como já foi decretado estado de greve, precisa agora passar pela Justiça do Trabalho, pedir ao presidente do Tribunal General do Trabalho que marcar essa audiência, ele prontamente marcou para amanhã, às nove horas da manhã, também a Justiça do Trabalho e a Prefeitura que vai participar, é com desejo de costurar o acordo. Tenho convicção, tenho certeza que vai sair o acordo. Em relação à tarifa, a gente ainda, no dia de hoje, conclui as conversas com o Fipecaf, procuradoria e as partes envolvidas, e a partir daí pode ser que a gente já tenha condições de fazer algum tipo de anúncio. O senhor, de alguma forma, vai tentar intermediar isso com os empresários, para tentar fazer com que essa greve realmente não ocorra? Como é que está isso? O senhor vai tentar esse diálogo também com os empresários? Já intermediamos. Na verdade, eu recebi os rodoviários aqui, vi quais eram os pontos, as reivindicações, são seis pontos, de posse desses seis pontos. Liguei para os empresários, dei a minha opinião, pedi que se entendesse, e eu vi a confirmação deles de que teria entendimento. Depois disso, liguei para o presidente do tribunal, porque tem que passar por lá. Se não precisasse passar por lá, eu acho que a gente já teria feito um acordo hoje, aqui na mesa da prefeitura. E aí, após eu vi, após marcar esse encontro para amanhã, eu vi a palavra de ambos, e o sentimento é que se construiu um acordo. A gente tem expectativa muito grande, não posso dizer que está 100% assegurado, mas a tendência é não ter paralisação nenhuma, greve nenhuma, semana que vem. Mas caso aconteça, prefeito, qual seria o plano agora da greve? Caso aconteça, a greve é mais... Como é que vai ficar? A gente vai ouvir o prefeito para saber como é que vai ficar a estratégia da prefeitura se tiver greve. Eu acho que amanhã a gente vai chegar ao entendimento, mas a gente já tem protocolos, a gente já tem estratégias montadas, em outros momentos do passado que ocorreram isso, a gente procurou, seja com sistema complementar, seja com outros mecanismos que a prefeitura tem, e até mesmo em negociação com os rodoviários para rodar parte da frota, chegar para amenizar as consequências. Mas não vamos nos preocupar com isso, porque o prefeito tem muita convicção de que esse problema será resolvido amanhã. Ok, é isso, viu, Casimiro? A gente acompanhando, portanto, mais uma reunião, uma tentativa de negociação, dessa vez aqui com o prefeito Bruno Reis, o prefeito que acabou de ouvir a comissão, formada pela diretoria do sindicato dos rodoviários, o secretário Fabrício Miller também participando aqui dessa reunião, e como o prefeito falou, se pudesse, ele já fazia um entendimento agora aqui mesmo na mesa da prefeitura, e daqui já ia sair com a sinalização que não haveria essa greve. Mas isso tudo vai precisar passar pela justiça do trabalho, o prefeito falou agora há pouco que já ouviu os empresários, e segundo ele, os empresários garantiram que vão sim fazer essa conciliação com os rodoviários. Então, essa fica, essa é a nossa expectativa, né, de que essa greve seja cancelada, afinal de contas, a gente sabe que o prejuízo para a população será muito grande, viu, Casimiro? A gente volta com você. Obrigado, Ulisse. Como você bem perguntou ao prefeito, sua pergunta foi muito pertinente, se ele iria também intermediar com os empresários. Hoje ele se reuniu com os rodoviários e conversou por telefone, como você disse aí, como ele disse a você, com os empresários, no sentido de que exista esse acordo. Vamos só torcer para que o acordo venha a sair.